salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer um joguinho da velha com o arduino né vamos montar aqui o nosso circuito pegar um arduino pegar alguns leds de colores de dois terminais né nesse caso resistores rin nesse caso aqui os leds verdes vão representar as bolinhas os vermelhos vão representar aí o x ok eu vou ligar os três primeiros com o resistorzinho para limitar a corrente e os demais vão direto ok resistorzinho de 100r os três primeiros vão nas linhas os três pinos de baixo vão nas colunas vamos aqui para o script eu vou começar criando a função do reset né para reiniciar o jogo já vou chamar ela aqui que ela vai iniciar a nossa matriz e aqui a funçãozinha de reset ela vai percorrer entre as linhas e as colunas a nossa matriz de leds e aqui eu já vou começar fazendo os cálculos todos os cálculos diferentes né vai ser o i vezes três mais o jota o lezinha o fim molde vai acender todos os nossos pinos eu vou adicionar mais 14 porque vai começar do pino 14 né 14 15 16 17 e 18 são os pinos do a zero até o o a 5 a 5 belezinha todos em 1 todos como output aqui a gente vai fazer uma animaçãozinha né vamos estar acendendo todos os pinos na sequência então vai ser o i mais o 14 que vai começar né 14 15 16 e a mesma coisa para o j j mais 17 17 18 19 que vão acender as linhas e as colunas as linhas aqui com 0 as colunas com 1 o led precisa de positivo e negativo para ele acender vou colocar um delayzinho para fazer um atraso 230 finalizar aqui beleza aqui nossos leds já vão acender vamos fazer um teste para ver vamos primeiro salvar aqui só dar um nome para o projeto salva aqui na área de trabalho salvar o código aqui no arduino né vou testar no arduino original e fazer um teste aí belezinha acendeu aí os nossos leds na cor verde se eu inverter o positivo para cima e o negativo para baixo os leds vão acender na cor vermelha vamos testar jóia jóia belezinha eles trocaram de cor bacana tá aí o nosso reset agora a gente vai criar uma variável que vai dizer de quem é a vez tipo boleano que for falso seria a bolinha se for verdadeiro seria o x que e vamos criar um mapa e para poder tá acionando os leds guardando o estado deles né vai ser de dois dois estados né colinho x 3 por 3 eu coloquei 3 por 4 aqui mas é 3 por 3 criar uma variável para pôr o nosso o nosso buzzer nosso falantinho né e aqui a gente vai acertar os pinos como o input para poder colocar os botões né vamos fazer um tecladinho e aqui é aqui no setup beleza do pino 0 ao pino 3 vão ser entradas do pino 3 ao pino 8 vão ser saídas vai ser output beleza do 0 até o 2 a entrada do 3 até o 6 saída vamos pegar um tecladinho para a gente controlar qual led que a gente vai escolher fazer a mesma ligação do tutorialzinho do teclado eu vou deixar um link aqui para o pessoal dar uma olhada mas o código de lá é diferente desse né pouca coisa aquele lá é para uso geral esse aqui é só para este caso específico mas eles são muito parecidos pedazinha ligado aí o pessoal faz em casa seguindo a o b c d um dois e três né porque tem teclado que é invertido vamos pegar um speaker um falante o proteus tem vários exemplos de falantes mas só alguns que funcionam então o pessoal tem que testar esse sounder active aqui funcionou belezinha colocar aqui um lado vai no pino 7 que a gente escolheu o outro vai no terra belezinha não está funcionando ainda né vou só testar para ver se não deu erro beleza vamos continuar aqui eu vou trocar o estado dos nossos LEDs pela palavra vez se for bolinha o estado é 1 e o de baixo vai ser invertido vai ser 0 se o de cima for 0 se a vez for bolinha o de baixo inverte para 1 belezinha é isso aí a gente vai ter o positivo e o negativo de qualquer jeito beleza eu vou inicializar o reset aqui sempre como falso como 0 toda vez que resetar vamos criar uma função keypad para poder escolher o LED escolher bolinha o x aqui dentro do reset eu vou zerar todas as posições do meu mapa na verdade eu vou passar todas para 2 ou é 0 ou é 1 então se eu colocar o 2 não vai acender nenhum dos LEDs a gente vai fazer isso ainda passei todo mundo para o valor 2 vou testar aqui já trocou a vez agora é o vermelho beleza vamos continuar aqui no nosso jogo no loop deixa eu copiar aqui esses forços dando sopa vou criar uma variável boleana que vai verificar se a bolinha que é o 0 ou o x que é o 1 se a soma dos dois vai dar o valor 1 ou seja um deles é 0 o outro é 1 para poder dar o valor 1 quer dizer que o LED vai acender então a gente vai fazer alguma coisa com isso beleza por exemplo se eu tiver 0 e 1 vai dar verdadeiro sim tem um LED aceso mas se der qualquer outro valor 1 e 1 vai dar 2 então é falso 2 e 0 vai dar 2 2 e 2 vai dar 4 2 e 1 vai dar 3 então não tem outro jeito só 1 e 0 só quando o LED tiver aceso o ON vai ser verdadeiro e aqui embaixo o que eu vou fazer com isso eu vou passar o meu pino pin mold para a saída para a output que é o número 1 belezinha aí o LED vai poder acender tanto para o pino das linhas quanto para os pinos das colunas ok 14, 15, 16 17, 18, 19 belezinha agora tem que dizer se é verde ou se é vermelho se é bolinha ou se é X então eu vou pegar o que tem dentro do mapa inicialmente o que tem dentro do mapa é 2 então não vai acender nada a mesma coisa para as colunas que é o número 1 1 que é a bolinha e o outro é o X ou vice-versa e aqui embaixo eu vou chamar um delay se caso o ON for verdadeiro se ele for 1 é 1 vezes 30 então vai dar um delay de 30 milissegundos se for 0 o LED está apagado ele vai ignorar e vai remover o delay belezinha o delay vai estar com 0 vamos chamar uma função para limpar para apagar todos os LEDs vai acender um LED vai esperar 30 milissegundos e vai zerar tudo ok essa aqui vai ser a multiplexação no Proteus isso aqui não vai dar muito certo ele vai ficar piscando loucamente porque o simulador é muito lento mas no Arduino vai funcionar direitinho como a gente já mostrou um display de 7 segmentos vou deixar o link aqui para o pessoal dar uma olhada vou criar a função aqui clear clr de tipo void vai ser um laço for ele vai contar de 14 até 19 menor que 20 e ele vai apagar todos os pinos vai passar todo mundo para a entrada vou colocar um delay de 1 milissegundo e é isso aí beleza? cada LED ele vai apagar vocês não podem ficar todos acesos porque as linhas e as colunas são para todos né bom vamos continuar aqui vamos fazer um teste primeiro tem um erro aqui MP vamos testar já é, já é bom agora a gente vai criar a função keypad que é o nosso teclado é a parte mais chata aí do programa coloque um laço for e a gente vai fazer aqui é 4 né teclado de 4 por 3 já ia dando errado com o digital write eu vou passar os pinos do teclado para 0 ele vai estar contando ali pelo i né vou estar adicionando 3 porque os primeiros pinos são para as colunas se dependendo da vez em que eu estou se a posição do meu mapa for igual a 2 aí eu posso clicar né eu posso escolher porque aquele LED não foi escolhido ainda então se o mapa na vez for igual a 2 que ele é né a gente passou todos para 2 eu vou colocar o 1 e o 0 se for x vai ser 1 se for bolinha vai ser o 0 e o de baixo vou fazer o contrário positivo e negativo ok vou trocar a vez porque a pessoa escolheu agora é a vez do outro beleza já deixo selecionado aqui vou voltar as minhas colunas para o valor 1 bom aqui no nosso wide loop a gente vai chamar a função keypatch ok e aqui eu tenho que verificar se a tecla foi pressionada se caso digital read foi pressionado aqui na posição j né são as colunas são as colunas as entradas então tudo isso aqui vai acontecer vou fechar a chavinha aqui beleza todo esse bloco ok agora sim vamos fazer um teste o caninho fez a animação o pessoal criou a animação mais legal se eu pressionar ele acende o led que eu escolhi a gente pode ver que ele fica piscando né que o proteus é muito lento para emular mas dá para ver cliquei aqui no verde ele está trocando de vez vermelho verde e beleza fechou aí vou comprar uns leds esperar chegar aí para a gente fazer um teste no arduino real né o pessoal ver ter mais confiança isso aí agora a gente tem que fazer a combinação das linhas das colunas para conferir quem ganhou e quem perdeu beleza vamos fazer aqui no keypad uma chamada para uma função chamada de confere e depois que ela conferir se for verdadeiro né se alguém ganhou a gente reseta o jogo e finaliza com o return para sair da função que pede ok return 0 começar tudo de novo belezinha vamos criar aqui a função confere bacana já errei ali que ela é de tipo booleana né vai retornar 1 ou 0 o que ela vai fazer é simplesmente um return se caso a minha posição no mapa nessa configuração se ela for igual a vez né as linhas na horizontal deixa eu colar todos aqui ou seja o 0 0 o 0 1 e o 0 2 quer dizer que um deles ganhou se for a bolinha tem que ser 0 se for o x tem que ser 1 aqui é de tipo booleano né eu vou arrumar aqui e vamos testar beleza só fiz as linhas né essa linha primeira então eu vou clicar aqui no número 1 vermelho no 5 2 vermelho no 3 3 belezinha funcionou a gente conseguiu agora a gente tem que fazer para as demais combinações né todas as linhas todas as colunas e ainda as duas diagonais que são as barras belezinha então vamos fazer isso agora copiar e colar aqui primeiras verticais aqui é 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 e 2 2 ou né agora a gente vai fazer as horizontais 0 0 1 0 2 0 é a primeira coluna a segunda coluna é 0 1 é 0 1 1 1 1 2 1 e a terceira coluna 0 2 1 2 e 2 2 belezinha agora a gente vai fazer as diagonais as barras aqui finaliza aqui finaliza né então vai ser o 0 0 o do meio 1 1 e a lá no cantinho 2 2 ao contrário aqui né 2 0 que é no começo embaixo no meio a mesma coisa no final aqui em cima temos as diagonais as verticais e as horizontais vamos testar para a gente ver agora tem que testar bastante coisa belezinha depois a gente vai por som né eu tenho que sempre que alternar né x bolinha x bolinha se der beleza testar aqui aqui na cor verde belezinha bom agora a gente vai colocar som né utilizando o pino 7 que é o nosso falantinho aqui no reset quando se for fazer animação eu vou tocar um sonzinho utilizando o tone buzz ele vai estar contando o j vezes 20 ele vai de 0 a 3 então vai ser 20, 40 e mais a vez ou seja se for a vez da bolinha ele vai aumentar em 50 se for a vez do x ele não aumenta nada então vai ter dois sons diferentes dependendo da vez vou adicionar 180 para não ficar muito grave colocar a frequência ali de 200 terminou de fazer animação a gente desliga o tone né senão ele vai ficar apitando lá no tone o pininho buzz vamos testar para ver joia joia bom agora eu vou no teclado toda vez que eu pressionar 1 eu quero fazer um som mas antes eu vou dar um reset aqui se caso a pessoa pressionar o botão 0 no teclado representa o número 10 né se a combinação das posições der o valor 10 eu vou resetar e vou retornar para sair do keypad beleza? senão ele vai descer e vai bagunçar o código bom agora a gente vai fazer o som toda vez que eu pressionar 1 botão ele vai verificar de quem é a vez se for a vez da bolinha eu adiciono 60 se for a do x eu não adiciono nada o som vai estar começando com 250 tudo isso aqui é a gosto o pessoal altera a frequência aí coloca um som diferente a gente vai colocar um delayzinho com dois L's né depois eu arrumo de 400 e depois que ele tocar o som que a gente ouviu o som esses 400 aí é para a gente ouvir o som ele desliga o som com o no tone ali o pin agora vamos testar para ver belezinha a gente tem o som com a bolinha dá para ver que cada um tem um som diferente né e se você ganha ou perde o som também muda joia joia é isso aí galera conseguimos fazer joguinho da velha humano versus humano espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí se gostou dá um like e até a próxima valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto